Dá volta as aulas nessa escola em Senador Canedo, onde algumas salas de aula foram destelhadas na semana passada. Ainda nesse assunto de educação, vamos ao vivo com a Patrícia Piaça, começa hoje o cadastro para alunos novatos nos CMEIs aqui de Goiânia, né Pathy? Conta pra gente aí como que vai ser esse cadastro, essas inscrições, porque os pais eu imagino que já devem estar ali doidos pra garantir vaga dos filhos, né? Exatamente, Manu, a gente traz esse serviço agora, viu? O cadastro antecipado que tem que ser feito tanto para alunos novatos de escolas quanto para CMEIs, né? Com um mês de antecedência aí praticamente do período de pré-matrícula. Quem vai dar os detalhes pra gente dessa informação é a Clarislene Domingos, que é superintendente de gestão de rede da Secretaria Municipal de Educação. Clarislene, bom dia. Explica pra gente como que é feito esse cadastro antecipado, é presencial, é online, o que deve ser informado ali, como que funciona? Bom dia. Bom dia a todos. O cadastro antecipado para uma vaga na Rede Municipal de Educação de Goiânia é feito através do site da Secretaria Municipal de Educação. Todo esse processo é online, os pais não precisam se deslocar até nenhuma instituição, eles vão entrar no site da Secretaria e fazer esse cadastro. Várias informações serão necessárias apresentar através do cadastro. Dados pessoais da criança, dados pessoais do responsável. Nós temos uma parte socioeconômica, onde a família vai preencher qual a sua renda, se a mãe, ela é uma mãe trabalhadora, porque caso ela seja, ela tem uma reserva de vaga, né? Nós temos uma fila especial, umas vagas reservadas para as mães que são trabalhadoras. Então, nesse momento do cadastro, ela tem que informar essa informação. Aquela pessoa que já fez o cadastro antecipado anteriormente, mas não conseguiu uma vaga, está aguardando, tem como atualizar, é preciso atualizar nesse momento também? Como é que funciona? É muito importante essa atualização do cadastro, porque muitas vezes a família troca de telefone, endereço, então é preciso atualizar, porque é através desses dados que estão no cadastro antecipado, que a Secretaria Municipal entra em contato quando surge a vaga, é através do telefone que nós contactamos os pais para informar que a vaga foi disponibilizada. A pré-matrícula começa quando? A pré-matrícula para alunos de escola começa a partir do dia 4 de dezembro e para alunos de CEMEI no dia 7 de janeiro de 2025. Agora, a gente sempre fala de CEMEI, da dificuldade de se encontrar uma vaga, né? Novas vagas serão abertas, vai ser possível atender mais crianças, porque a demanda, ela é muito grande, né? Nós temos hoje aproximadamente 115 mil alunos na rede municipal de Goiânia. Nós vamos abrir para o ano de 2025, 25 mil vagas para alunos novatos. Nós acreditamos que para a educação infantil, que é uma demanda histórica, né? Uma demanda represada historicamente na nossa capital e no Brasil inteiro, Nós acreditamos que ainda não será suficiente para atender 100%, porém, estamos sim fazendo expansão de rede para que a gente possa, no mais curto tempo possível, atender a todos os que precisam de uma vaga. Essa expansão, são novos CEMEIs? O que está sendo feito? Sim, tem CEMEIs sendo construídos, CEMEIs que estão fazendo expansão no próprio espaço que tem dentro da unidade para que a gente possa atender e atender com qualidade. Falando do cartão de vacinação, é uma exigência? Sim, o cartão de vacinação é uma exigência legal, inclusive, nós temos uma lei, né? Que diz que o cartão de vacinação é obrigatório na unidade escolar e ele precisa, ele é um dos documentos que na hora da matrícula de confirmar, a mãe deve levar, assim como documentos pessoais da criança e comprovante de endereço. Cadastro antecipado online, pré-matrícula online, quando que esse pai deve ir presencialmente até o colégio? A partir do dia 3 de janeiro de 2025, os pais que conseguiram essa vaga, eles vão se dirigir até a escola ou ao CEMEI, aliás, ao CEMEI a partir do dia 7, né? Porque é só dia 7 que abre. Então, a partir do dia 3 de janeiro, os pais de vagas de escolas do ensino fundamental, se dirigem até a escola e fazem a confirmação. Eles têm 10 dias úteis, isso é muito importante de lembrar, se não comparecer nesses 10 dias úteis e não justificar, né? Se não tiver uma justificativa, esse pai perde essa vaga. Então, essa data é muito importante. O site para o cadastro antecipado é o site da Secretaria de Educação, onde a senhora tem de cabeça isso? O site da Secretaria Municipal de Educação é o sme.gov.br. Muito obrigada pelas informações. Está dado o recado. Então, a partir de hoje, já é possível fazer o cadastro antecipado. A gente faz esse alerta, traz esse serviço para pais irresponsáveis, né? Para não deixar ali para a última hora. Já pode começar a partir de agora. Volto com você, Manu. Combinado. Pathy, obrigada. Agradeço a secretária também pela participação aqui ao vivo com a gente para poder orientar essas informações da secretaria.